Ao que tudo indica, o mês de junho será determinante para a retomada definitiva do comércio. Em reunião realizada ontem entre a Prefeitura de Goiânia e lideranças empresariais, algumas datas de reabertura foram finalmente definidas. A partir do dia 1º do 6, algumas atividades já estão sendo liberadas, como imobiliários, mercado e futebol. A partir do dia 6, serão divulgadas várias atividades que também poderão voltar e quais serão os critérios para voltar. E no dia 6, nós saberemos a data de retorno de todas as outras atividades que, porventura, não estiverem liberadas ainda. E esse dia 6 também deve marcar a volta de lojas de rua e shoppings. A região da 44 também já tem data para voltar. Dia 13 de junho, e o presidente da associação, que representa os empresários da região da 44, garante. Todas as medidas sanitárias serão tomadas para uma reabertura segura. Vamos voltar e voltar com segurança e muita responsabilidade. Nesse primeiro momento, não vamos receber as discussões oriundas de outros estados, vamos trabalhar com fluxo menor de pessoas, vamos ter máscara, vamos ter gel nos corredores, nas lojas, vamos ter tapetes sanitários, vamos fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta e nós estamos preparados, prontos, para poder dar uma resposta positiva à gestão do município. E de acordo com a Secretária de Saúde de Goiânia, haverá uma fiscalização para saber se todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas. Principalmente com um monitoramento muito rígido, muito firme, de cada segmento que nós permitirmos a abertura, eles vão estar sujeitos a um retorno de um fechamento até mais forte, caso as condições determinadas não tenham sido cumpridas. A nível estadual, o governador Ronaldo Caiado deve enviar nos próximos dias um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Esse projeto prevê a criação de comitês formados por membros de diversos segmentos da sociedade que vão discutir a reabertura do comércio. Cada membro desses comitês se tornará um agente público, ou seja, eles poderão ser responsabilizados caso tomem decisões sem levar em consideração os critérios técnico, jurídico e científico. Mas a criação desses comitês não deve influenciar o comércio em Goiânia, já que o martelo já está batido. E para que o calendário de reabertura seja mantido, a Secretária de Saúde faz um pedido. Estamos pretendendo disponibilizar esse acompanhamento do cumprimento das medidas e deixar isso disponível para toda a imprensa e para toda a população nos acompanhar para que a população também tenha uma segurança de dizer não, vai fechar porque não cumpriu, ou então vai abrir algo mais porque cumpriu e o resultado foi melhor. Então, nós precisamos que toda a população fique engajada nesse processo, porque é uma epidemia séria e nós pretendemos aqui que as pessoas consigam passar por ela da melhor forma possível, mas principalmente com a máxima segurança possível das vidas. E aí E aí E aí E aí